Oi menina, oi menino, voltei. Ainda trazendo sugestões natalina e hoje eu trouxe outra sugestão com garrafa. Eu sei que você vai gostar, então aproveita, já deixa um joinha aí, fica comigo até o final e vamos ver que trabalho simples e muito fácil de fazer. Eu sou Tina Leon e este é o canal Tina Ensinando. Esta é minha sugestão para hoje, uma garrafa, nem pintei, só fiz um chapiscado nela, coloquei essa lâmpada, um trabalhinho bem rápido, muito fácil de fazer, eu tenho certeza que você vai gostar. Antes de começar o passo a passo, eu só gostaria de te convidar para se inscrever no canal. Se já é inscrito ou inscrita, meu muito obrigada, gratidão. Se não é, tá esperando o que? Se inscreve já. E aproveita, já deixa o like agora, enquanto eu tô te lembrando. E quando se inscrever, ativa o sininho que vai aparecer do lado do nome inscrito, tá bom? Então, aí ativando esse sininho, o YouTube vai entregar para você todas as vezes que eu postar um vídeo novo aqui no canal. E você vai ser o primeiro ou a primeira a assistir esse vídeo, combinado? Te convido para fazer parte de um grupo que eu tenho lá no Facebook, grupo para iniciantes. E também, se você desejar saber as novidades que eu trago para o canal, você pode, aqui abaixo, tem um link, você clica no link e se inscreve. E quando você se inscrever, eu vou te mandar novidades pelo message. Tá bom assim? Tá combinado? Então, vamos lá. Ah, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Ajuda para que o canal cresça cada vez mais e eu me empolgue com isso e queira trazer cada vez mais novidades para você. Então, te convido, vamos lá. Vou te ensinar como eu fiz essa garrafa. Vamos? Então, vou pegar a garrafa. Esse aqui é álcool. Sempre que eu vou trabalhar com vidro, eu faço a limpeza na hora do trabalho com álcool. Isso possibilita que a tinta que eu vá usar, o produto que eu vá usar, fique melhor. É uma melhor aderência. Bom, a garrafa tá limpa. Aí eu vou pegar uma escova, uma escova velhinha, escova de dentes. Pratinha de isopor. Eu vou usar tinta, tinta branca. A quantidade de tinta que eu vou usar é bem pouca mesmo. Aí eu vou colocar um pouco de água. Isso aqui é água. Vou colocar um pouco de água. Vou molhar a escova. Vou pegar um pouquinho da água. da tinta. Quero fazer um aguadinho com ela. Aí, como a tinta já está aguada, eu quero isso. Eu vou fazer direto aqui na garrafa. Agora, já vou avisar. Isso aqui é uma decoração. Caso você queira, uma coisa mais fixa ainda, você pode passar uma demão de verniz sobre a garrafa e depois chapiscar. Eu vou fazer esse chapiscar daqui. Eu vou fazer isso aqui como se fosse imitando uns pingos de neve. Um efeito mesmo sobre a garrafa. É um trabalho muito simples, muito fácil de fazer, relativamente rápido também. E aí você vai dosando, se você quer mais, se você quer menos. O detalhe é, a tinta está aguada. Então, eu fiz aqui, e acho que dá para perceber. O ideal é que você, como essa, isso aqui meu é de vidro, a minha bancada aqui é de vidro, não tem problema, porque agora eu passo um paninho e limpo. Se você desejar, pode forrar o local que você vai fazer esse trabalho com jornal. Eu sequei a garrafa. E assim, você pode colocar um verniz antes ou depois. Talvez até melhor, se você unja o verniz spray, você pode fazer um jateado nele, colocar o verniz spray, atendendo sempre a instrução do fabricante, que é de deixar de uns 30 centímetros de distância do objeto, para não acumular muita tinta. E eu tenho um vídeo aqui também, onde eu fiz um trabalho com tinta, e eu vou deixar ele aqui, o link dele aqui em cima, para você ver. Onde eu fiz uma pintura, e eu coloquei a peça dentro de uma caixa. Aí agora o que eu vou fazer? Agora eu posso, eu vou decorar. É um trabalho bem rápido e simples. E decoração é muito pessoal. Então eu pensei assim, posso colocar, fazer uma brincadeira aqui, prendendo com cola, com a cola quente, posso fazer isso aqui. Eu vou compartilhar com você as ideias que eu fiz. Posso juntar duas cores, posso até fazer isso aqui. Posso juntar as duas cores, torcer ou deixar ele livre mesmo assim. Até, um mais esticadinho, outro mais, outro mais caidinho. E dar uma volta nele, na garrafa, deixar ele bem, coisa assim, bem despojada. Sem ser uma coisa assim, muito reta. Mas se você quiser, também pode fazer ele esticadinho aqui. São sugestões, né? São coisas que me veio à mente na hora que eu pensei em fazer esse trabalho. Pra ser mais rápido, eu vou usar a cola quente. Posso deixar duas caindo. Então, só um pontinho de cola aqui, pra ficar discreto. Isso aqui eu fixo. Então, só um pontinho de cola aqui, pra ficar discreto. Então, só um pontinho de cola aqui, pra ficar discreto. Olha, a intenção minha foi deixar ela despojada mesmo. Uma mais fixa e outra mais caidinha. Mas, isso é gosto, tá bom? E, assim, a ideia original nem era pra colocar essas bolas aqui, essa correntinha em volta da garrafa. Mas, eu achei que ficou legal. Só cuidado com o silicone. Aí, tem uma coisa legal que eu pensei, que é colocar isso aqui. Pode ser um cordão de LED, um fio de LED, cordão de fada. Eu também já tenho até um vídeo aqui no canal, onde eu utilizei. E, aí, dá pra usar. Esse aqui é pequenininho, dá pra adaptar na boca da garrafa. Então, olha, como eu tenho essas flores, eu pensei de colocar flor. Quem me acompanha sabe que eu uso bastante laço. Mas, precisa variar. E, como é Natal, né? A gente abusa dessas flores. Então, eu tenho, como eu tenho esse arranjo, eu coloquei ele. Mas, isso é uma sugestão, você vai colocar o que você tiver, o que você gostar. Te agradeço pela companhia. Gratidão. Beijo. Tchau. 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 Tchau.